E aí E aí E aí e aí E aí Meu irmão foi dormir cedo demais Nem tá trabalhando O cara tá de boa É Não, pois esse foi de metralhador De novo Fixa a ordem 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 Obrigado. Obrigado. Não cheguei na área. Não cheguei na área. Boa. Como está indo? Ok, aqui vai. Não, Max, entrou. Está armado. O que? O que? O que? Estou, estou, estou. Vem lá, vai ser feio. Vem lá. Enquanto vocês vão. Não, pera aí. Meu personagem está fraco. Agora que eu fui ver. Volta lá rapidão. Vamos trocar aí. Eu morro. Vou parar aqui para o Mark descer. Vou lá matar. Vem lá. Vem lá na cabeça. Vem lá na cabeça. Vem lá na cabeça. Vem lá... Vem lá. Você vai ver. Vem lá no canal. Vem lá no canal. Vem lá na cabeça. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Eu preciso de comida Meu comida tá a zero lá Eu fiz post aqui, se quiser guardar as coisas aqui Eu acho que eu vou pegar isso Achei bala de munição também Cadê meu negócio? Cadê meu negócio? Peguei tudo Peguei tudo Peguei tudo Peguei tudo Peguei tudo Tem uma horda ali É um QI pra mim? Tem um desculpa Tem um desculpa Tem mesmo Fijuninho 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 O que é isso aqui, mano? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Mata aí. É doido. Tá quietinho. Mete bala. Esse. To"? Ordui. Sim, sim Não sei se conseguiu acabar com a gasolina do carro Não Tá boa Hum, pior carro, ela tá vindo pra cá O berrador tá indo O berrador tá indo É do carro Vamos lá Vou subir aqui que eles não sobram de estrada Eles se viram em paz O que você subiu aí? Não 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 Noss Noss Não 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 Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu estou aqui na última parte. Oh, ótimo, aqui eles vêm Vamos esperar por algo mais Aqui, aqui Nós ainda estamos fazendo jogos? Tem que ir atrás de comida Bem abaixo já vai começar a brigar por causa de comida Eu vi uma aloca Você fez aquela horta lá? Não, mãe, vindo pra dar comida, tá dando bosta de McCloud Tem que colocar semente lá, gente Tem que comer mais dois comidas por dia Pra que serve esse jarro de jala? Fazer molotov Fazer molotov, não é não Não, não é não Zero Vamos pegar o carro agora, isso é mentira Vamos ali onde que eu marquei ali Tá aí, meu personagem consegue andar aí não O meu tá com febre Achei a sustentabilidade Achei a sustentabilidade O meu parece que não遭em Poxa ele Não, 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 não. Onde está a ir? Não tem comida A rodovila 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 Não tem nada que encontrar aqui Como eu deveria carregar isso? Filim, você já usou esse negócio de modificador de instalação? Já Eu já me lembro Agora, onde eu vou colocar isso? Conta Não tem nada que encontrar Não tem nada que encontrar Eu não aumento Há um grande grupo de caras mortais que estão chegando pelo caminho Mas estamos prontos para eles O que é isso? Eu não posso carregar isso O que é isso? O meu tá faltando uma caixa Isso é de fora da casa Já achei já Vou ter que ir lá pra baixo Minha menina tá morrendo Tá morrendo azul Tá morrendo energético Meu carinha tá morrendo já tem 3 dias Só com energia Bem, é o último disso Gritado Não se preocupe Acorda Vou lá não Não se preocupe Não se preocupe Já li, né? Não se preocupe Não se preocupe Eu estou morto Não se preocupe Não se preocupe E mais Achei uma casa. Vixe, apareceu outro. Apareceu mais um castileta. Vamos lá para a meia base, vamos lá. Onde eu vou ir? Vamos lá, acabei ela. Vamos lá, vamos lá. Ae. Vai ficar a pedra aí, vai ficar, vai ficar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ... ... ... ... ... ... Secared? 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 Pega esse carro aí pra mim, leva lá pra base lá. Tá sem gasolina? Não, eu pus gasolina nele. So, we're getting out of this town. You clearly don't want us around. Vamos lá. Eu espero que todos estão prontos para uma longa luta. Estou em casa. Estou indo bem cura com algumas pessoas. Muita muita coisa. Estamos em atacar! Uma massa de zombis! Eu gostaria de ter espaço para isso. Se você for descanso, eu vou dar dez de vocês. Se você for descanso, eu vou dar dez de vocês. Olha bem, amigo. Eu acho que ele está morto, mas ele ainda não está morto. Eu tenho certeza que ele está morto em qualquer momento agora. Eu tenho certeza que ele está morto. Eu tenho certeza que ele está morto. Vamos jogar o saco aqui no chão? Não, me dá aí que eu vou transformar ela em munição. Vou te dar 5, 5, 6. Quanto você quer? Vou te dar 60. Pode ser. Eu tenho certeza que ele está morto. Eu tenho certeza que ele está morto. Ei. Eu espero que você não esteja com isso. Brasileiros e irmãs, é bom estarmos no ar. O Zed brechou-se no meio do que eu pensava que era o Zed. Como todos sabemos, o Zed trabalha em maneiras misteriosas. E o Zed. O Zed! Nós estamos completamente escondidos aqui. O que é isso? Para você consertar a arma, você está mais barato? Que? Para você consertar a arma, você está usando menos parafuso? Não, não é para consertar a arma. Ok. Nós precisamos achar mais materiais antes de nossa casa começa a cair. Nós estamos separados. O que é isso? O personagem aqui meu cara está ferrado. O meu não sei. O meu não sei. O que me cura? Como é que você tá de comida aí agora? Três, né? Mh-hm só tem uma M4 A M4 Sobre a M4 A M4 A M4 Pensa A M4 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 Vamos lá. O que é? 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 Tem três, não tem sementes? Não, não tem não. Pegando aqui a quantidade... Dá quatro. Tem no chão. Vai lá e coloca a porta. Vai lá e sai. Aqui usam uma ou duas sementes. Essa equipa realmente sabe como fazer as coisas. Nossa senhora. Foi. Eu tenho que achar um livro em agricultura e negociar antes. Negócio de água que só chega na água. Dou. Se você não pegar água, eles para de fazer comida. Eu preciso de um livro que é de jardinagem? Caião. E agricultura. Não, jardinagem eu tenho. É conhecimento em agricultura. E um líder negociante. Eu preciso do negociante. Eu preciso do pra lá. Vai lá. Eu preciso do tempo. Amém. Eu prazeria ir prazer. Não. Só sim. I just need to run some errands Hey, so I'm stepping out for a few minutes Alright, I'm gonna head out I'll call in if anything comes up though Right there Come on O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?